Galera! Cês tão por aqui! Vamo começar, então. Galera, todo mundo na privada hoje. Não quero ir na privada, não, hein. Ô, Júlia! Tu já tá na privada, já. Você já tá na privada, Zé Ruela. Que a gente chama Zox, o Razor. Ah, não, eles só me chamam pra furada, entendeu? Zox, olha o tamanho dessa privada que a gente tá. Nossa senhora, porque não tem uma privada nessa, em casa. Nós iremos investigar os lados mais obscuros dessa privada. É isso aí. Você aí que tá assistindo esse vídeo. Já deixa o like e se inscreve no canal. Se ainda não, faz isso antes que você esqueça. Sério, deixa o like e se inscreve. Que é muito importante e me ajuda demais. E se você deixar o like e se inscrever, comenta aí. Eu vou dar um coraçãozinho nos comentários, beleza? Então, agora chega de enrolação e vamos continuar o vídeo. Como é que é? Descuros? É, obscuros. Descoberto por quem? Descoberto por quem? Por mim. Para de falar mentira! Nossa, que cara chato. Ô, Zox. Mas eu não tenho nenhum item, eu quero item. Zox, eu desvendei aquela privada na mão. Dá uma achada pra mim. Peraí, peraí. Zox, eu desvendei aquela privada. Eu desvendei o aquário sozinho. Eu desvendei tudo aqui. E ela chega aqui falando que ela tá arrasando sozinha. Você tá sonhando? Tem uma espada aqui, Zox. Dá licença. Cadê aí, viu? Dá licença. Dá licença. Gente, que é muito... Vai. Que é difícil. Dá licença. Ó, ó, ó. Joga aí. Você viu que ela ia te chamar, né? Se eu fosse dar uma espada é pra mim. Dá uma espada é pra mim. Não tem problema. Não tem problema. Ó, é o seguinte. Vamos investigar a tubulação dessa privada e também o desentendido. Vamos, vamos, vamos. Você vai atrás pelo cano? Sim. Ah, não. Eu quero ir não. Vocês gostaram do meu chapéu de casco de tartaruga? Não. Ô, Zox, agora tá explicado, cara. Porque você pode... É, Zox, tá explicado. Tá vivendo mais privada. É, razão é mó fedido, né, mano? Quem é que é fedida, ô? Ah, sai fora. Ó, galera. De acordo com os meus cálculos, a tubulação é pura. Dá licença. Eu tomo banho, tá? Eu tomo banho, tá? Dá licença. Ao contrário de vocês duas que não tomam. Dá licença. Aí, você jogou a gente pra onde não era. Tá? Ai, que nojo. Ai, que nojo. Ai, gente, ó. É pra cá o troço. Vamos descer. É aonde, Júlia? Larga de ser chata, Júlia! Aqui, ó. Olha isso! Ela tem no primeiro mês? Aí, ó. Tá certo. Olha ali! Nossa, olha que lugar legal! Tem uma espada ali, olha. Tem ouro ali? Ah, não, não, não. Ah, Júlia, divide, Júlia. Não, sai, sai! Cadê? Cadê o troço? Onde que era? Ai, eu perdi ali. Ah, não! 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 Para! 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 Olha que sapato! Mas não roubou, velho. É de que? É de ferro? Tem o que nessa espada? Tem durabilidade 3. A minha tem lá de ferro e tem sharpness 2, então tome. Ah, não! Não, não! Mereceu, mereceu! Mereceu, Zox! Não, mereceu, mereceu. Eu mereci por quê? Vocês estavam me batendo também, ô? Só as duas jararacas! Ah, tem que pegar! Duas jararacas, vocês duas, tá? As Zox chegou agora no mundo, merece ter uma jararaca. Só as cobra-nája, cobra-nája. Cobra-nája, vocês. Ó, vamos ver o que que tem aqui. Duas traíram. Traíram o amigo de vocês. Traíram o amigo de vocês. Não olha pra mim, não olha na minha cara, não. Será que ninguém tem baú aqui, não? Tem um Creepervoador ali, mano! Vocês viram isso? É, eu vi. Creepervoador. Caraca, que da hora! E aqui dentro? Tem o quê? Então, mas agora nós precisamos do... Como é que é? Do desentupidor. Vocês viram que tem um desentupidor ali? Aonde? Cadê? E a minha teoria é que tem alguma coisa naquele desentupidor. Vamos lá ver? Vamos lá ver? Vamos, vamos. Eu achei que só se fosse alguma coisa, mas é de bedrock por dentro. Sério? É, bedrock. Eu achei um desentupidor. Olha, tem bloco, Azor? Tenho. Eu tenho um oito aqui, tá? Mano, cadê minha espada? Ah, tá. Que susto. Tá combinando. Peguei minha. Tá chorando lá. Não, mas sabe o que que é? É porque eu tinha mudado ela de lugar no inventário. Ó, tô indo pra lá no desentupidor então, tá? Vou esperar vocês aqui pra gente ver juntos. Oxê, a gente já tá fazendo a ponte. Tu tá indo aonde, menino? No desentupidor, ué? Ele tá indo por baixo. Olha esse Azor. Que cara chato, velho. O que ele fez isso? Ah, ele já tava lá e nem falou pra gente. Ah, vocês não estão precisando do que eu falo pra vocês, tá vendo? Tá nem falando pra gente. Ah, olha o que tem aqui dentro! Gente! Tá, tá chegando aí. Nossa, não espera a gente, velho. Caraca, tira! Ai, catou tudo, certeza já. O que que tem nesse baú? O que que tinha agora? Nada não. Nada não. Catou tudo. Ai, para, ó. Para, para! Vou falar o que que tinha, para! Então fala. Ó, eu peguei uma enderpeel, uma esmeralda, alguns irons, peguei também um totem daquele de imortalidade e... Ó. Ah, então tá. Tchau. Nada de interessante. É, nada de interessante. É assim. Galera, agora nós temos aqui embaixo da privada a cidade de cabeça para baixo. Caramba, vamos lá ver! Então, é a nossa próxima etapa. E? E como que a gente vai fazer lá? Vocês tem algum balde de água aí? Calma, calma. Ih, como é que a gente vai descer agora? Eu não tenho balde de água. É, balde de água. Deixa eu ver se eu tenho. Hum, hum. Não, mas eu tenho enderpeel. Aqui tem ferro, galera. Vamos pegar ferro. Eu não consegui acertar aqui, galera. É, eu não consegui acertar aqui, galera. Aqui, mano, é TP. Para de ser noob, menino. Ai, que teatro. Ela é sua menina. Aqui, ó. Vamos pegar o ferro aqui. Me brincando comigo. Ai, tem que fazer uma fornalha. Vai, gente. Fica me implicando. Fica me implicando. Fica me implicando. Alguém joga direito esse jogo, pelo amor de Deus? Fica me implicando. Fica me implicando. Alguém para de ser noob igual o Razor? Olha que irado. Gente, aqui embaixo é muito legal. É sério? É sério. Ai, eu já tinha ferro. Ai, ainda desceu por aqui. Eu já tinha ferro, galera. Olha que legal. Entra aqui. Desça aqui na árvore, pessoal. Desça aqui na árvore. Desça aqui, ó. Desça aqui, desça aqui, ó. Olha que legal, olha que legal. Tô fazendo a ponta aqui já. Pera aí, ó. Eu vou levar a gente até na casa ali. Tem um mundo de cabeça pra baixo. Mano, isso é muito legal. Olha isso. Aqui, ó. Olha que da hora, hein, Razor. Fora! Porra! Os óculos não fui eu, não. Foi o Razor esse malo. Ele me empurrou e me empurrou. Calma. Tô começando a levar pro lado pessoal, viu? Vai lá, vai. Vai lá. Vai lá. Tá me irritando. Ele usa hack, mano. Por que que ele não caiu? Vai embora, Razor. Vai embora. Para! Não, eu deixei pra ele. Toma! Vem cá, eu tô aqui. Mano, pequenas ox. Meu Deus do céu. Dez anos pra escrever. Ai, meu Deus! Chegamos na casa, chegamos na casa. Se comportem, pelo amor de Deus. Tá falando pior. Esse machado tinha o que, Júlia? É... Afiação 2000. Sério? Mentira, mentira. Caramba, não dá pra derrubar. Toma! Eu ia rir dela, eu caí. Mas duas são todas, né, velho? Por que que você quebrou o bloco embaixo da gente? Pra vocês pararem de ficarem brincando comigo. Que ódio, mano. Eles estão brincando muito comigo. Pera aí, pera aí, pera! Para, para, para! Olha ali, olha ali. Tem um negócio ali, olha. Para, para! Ah, mano. Olha, tem um negócio ali, Zox. O que que tem ali? Para de brigar com ela, ô! Ela tá me batendo, ela tá me batendo! Eu não tô fazendo nada, pá! Ah, mano, não dá. Para de me bater! Ah, que raiva, que raiva de você! Não quero mais jogar com vocês, galera. Isso. Não, já, já. Eu posso descobrir lá no fundo agora, sem vocês ficarem brincando comigo? Você pode descobrir lá no fundo, sem você parar de encher o meu saco! Para de encher o meu saco, vocês duas. Vocês duas são chatas. Chatas de galocha ainda. Ah, cala a boca. Duas chatas de galocha. Eu vou chegar aí de cavalo, galera. Tô aqui embaixo, mas falta coisa. Não quero chegar de cavalo! Tô chegando, hein? Vocês vão ver que eu vou chegar de cavalo? Mas olha, na moral, velho, não me bate. Vai, chega de cavalo. Agora não me bate? Pô, velho. Agora não me bate, então. Eu nem bati nela, eu não bati nela, não! Eu fiquei sozinha mesmo. Tô chegando! Olha, pera aí, galera. Aqui tá escrito, welcome to Australia. Então, pera, a gente tá na Austrália? A calo caindo ali, mano. Ô, Zox, a gente tá na Austrália? Julia, a gente tá na Austrália? Tá? Acho que sim. Acho que a gente tá na Austrália aqui. Como assim? Por que a gente tá na Austrália? A Austrália é de cabeça para baixo? Ô, Zox. Oi. Eu tô muito feliz. Você tem... O meu cavalo caiu, gente. Tenho. Me vê. Pera aí, o que que tem ali em cima? Então, tem um bagulho pra gente quebrar aqui, ó. Pera, pera, chega pro lado, chega pro lado, chega pro lado. Vai. Gente, tem uma galinha! Cadê? Um pequenininho, um filhotinho de galinha. Zox, pera aí. Festa um pouquinho. Eu não tenho mais... Ah, boa, Zox? Ah, mas sai daí você também. Nossa, mano! Na moral, véi. Você quer que essa? Ai, filho. Não, eu tô brincando, eu tô brincando. Não, óbvio. Foi mal, foi mal. É que vocês... Falou o que ia fazer, foi eles mesmo, hein? Não tão nem aí pro meu cavalo. Ó, vou quebrar aqui pra vocês, ó. Vem. Dá licença, mano. Sai daqui. Ai, de novo, mano! Tem um elytra aqui, peguei! Que legal! Olha pra mim! Só pra você conseguir subir, Zox. Agora eu voo! Agora eu voo! Agora eu voo! Agora eu voo! E você então? Toma, toma. Ah, não. Ele usa o capacete de tartaruga. Ele usa o troço... Ah, não. Não, sai. Não tá dando essa convivência, não tá. Para, para, ó. Ó, vamos explorar aqui embaixo. Três pessoas na privada não dá certo, não. Ó, vocês parem de ficar implicando comigo então. Para de bater nos olhos! Que saco. Vou continuar a minha exploração. Não me... Tá? Boa! 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 Olha, dá para olhar direitinho o que que tem embaixo. Pegou um periquito ali embaixo. Mano, que irado! Olha isso! Que legal! Deixa eu ver. Gostei, gostei. Ah, eu quero voar também! Ah, eu quero! Ah, eu não preciso de você para voar, Azul. Quer ver? Ô, Zox, ô, Zox. Se liga aí. Se liga nisso aqui, ó. Que eu vou fazer. Aqui no Minecraft, quando a gente quer muito mais coisa, a gente... Pode ir parando! Pode ir parando! Pode ir parando! Com muita força. Então, deseja com muita força que você quer uma eletra. Ah, é? Dando o quê? Um game mod? Um baguinho? Aqui! Ah, peraí! Me deu uma eletra! Me escata! Vamos lá, voar! Vamos lá, voar! Eu não sei usar! Ah! Uhul! Olha eu voando, galera! Olha eu voando aqui, olha que beleza! Vou morrer porque eu caí errado. Gente, peraí! Eu acho que isso aqui é um túnel! O quê? Aqui, ó! Porque aqui, se vocês forem parar pra pensar, aqui, olha, é uma tubulação que leva lá pra trás. Então, vamos quebrar aqui dentro pra ver se tem alguma coisa. Ih! Ih! É bad rock! Bad rock! Eu já tentei ver! Deixa eu ver aqui! Por aqui, não dá? Opa, 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 opa! Encontrei um lugar aqui, um buraco! Calma aí que eu buguei! Aonde, Ju? Olha aqui! Ai, calma aí que eu tô bugada! Como é que tira? Ah, eu tinha visto também! Gente, como é que sai? Entra aí, entra aí! Caraca! Tem um baú aqui! Ah, azor! Mano, eu caí! Ah, mano! Azor é igual, velho, sério, na moral! Azor é muito jato! Eu tô presa! Ah, olha o que tem aqui! Tem um negócio muito top! Tem um negócio muito top! Tem uma luneta, mano! Eu catei, não catei, não? Ai, eu tô preso! Não! Eu tô preso! Olha aqui, mano! Gente, tem lava também! Olha esse aqui, velho! Eu vi os teus poros, mano! Ah, o que que tinha no baú, hein? Aqui tem uma luneta! Uma bota que eu peguei! Para! Olha, tem uma vela! Pra que que serve uma vela no Minecraft? Pra iluminar, né? Pra ficar de vela! Galera, vamo ver o que que tem aqui embaixo desse negócio aqui? Vai! Pra finalizar, pra finalizar! Vamo ver, vamo agora... Vai ter nada que você conta! Vamo cair lá na cidade ao contrário! Para! Ixi! Tem nada, né? Tem nada! Ai! Nossa, salvei sua vida! Salvei sua vida! Não é a hora! Caraca! Você me deve a vida, Zox! Eu não! Caraca, maluca! Não tem mais nada! Exploramos toda a privada, galera! Então é isso! Deixa o like! É isso! Eu curti o episódio de hoje! Se vocês querem mais, deixa o like aí! Se inscreve no canal! É isso aí! Então... Que a gente vai estar se inscrevendo mais aqui na privada! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.